Como eu prometi no último vídeo, hoje eu vou falar sobre o óleo essencial olíbano. É uma planta, é um arbusto não muito grande. Esse óleo essencial é extraído da resina da planta. E essa planta geralmente é encontrada na Somália e também na China. São os países que essa árvore, digamos, que é nativa da região. Aqui no Brasil, podemos ter olíbano, sim, mas se foi trago de lá para cá e a pessoa está cultivando. Mas não é uma origem aqui do Brasil. A gente tem óleos essenciais, por exemplo, da bergamota, que no Brasil é muito, 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 muito propagado. Existem muitas árvores de bergamota pelo Brasil afora e que são produzidas aqui mesmo no Brasil. Por isso, geralmente, esses óleos que são, digamos que, internacionais, são importados, eles são mais caros. Mas vamos lá. O olíbano, ele é muito interessante e ele é muito usado. E as ações terapêuticas dele vão do sistema nervoso. Você consegue uma melhoria bacana do seu sistema nervoso usando o óleo essencial olíbano. Também ele funciona para melhorar o seu sistema respiratório. Isso mesmo. Daí você pensa em doenças do sistema respiratório, como bronquite, asma, tosse, congestionamento do pulmão e das vias aéreas. Esse óleo essencial, ele é muito interessante. Para a pele. A própria pele faz a absorção desse óleo essencial e a própria pele se beneficia dos resultados terapêuticos do próprio óleo. Como, por exemplo, manchas na pele. Pele muito seca, pele muito quebradiça. E é usado também para estrias e alguns outros problemas relacionados à nossa pele. Até mesmo a cicatrização é um óleo essencial que também ajuda nos bloqueios emocionais. Sim, a gente não é só físico, a gente não é só matéria. O nosso emocional que está ligado aos nossos neurônios, aos nossos pensamentos, ao consciente e subconsciente, ele também é estimulado. Você tem benefícios quando você utiliza o óleo essencial olíbano. Não só isso. É um óleo que também ajuda você a relaxar, que ajuda você a melhorar as suas condições ligadas ao seu sistema nervoso. E o interessante dos óleos essenciais é que eles podem ser agrupados um com o outro para você ter uma ação terapêutica melhor ou para que você tenha ações terapêuticas extras. É como, por exemplo, os chás. Você pega uma planta com outra planta com outra planta e aí você tem uma ação terapêutica melhor para o quadro que você está buscando. O óleo essencial de olíbano, ele combina bem, por exemplo, com o óleo essencial de melissa, com o óleo essencial de lavanda, com o óleo essencial de pinheiro, grapefruit. Todos esses óleos podem ser combinados para você ter uma ação terapêutica maior, para você ter um melhor resultado. Então, hoje eu falei nesse vídeo para você sobre o óleo essencial de olíbano. Não é um óleo muito barato, mas compensa, porque você vai usar gotas. Você não vai usar uma quantidade grande. Se você compra aí uma embalagem, um vidrinho de 30 ml, isso vai dar para você usar muito tempo. Se você for fazer, digamos que, o balanço de valores do seu investimento, o óleo essencial, mesmo por ser um pouquinho mais caro, ele acaba sendo um pouco mais barato do que se você for usar outro método. Porque o outro método você vai ter que usar uma quantidade maior. E aqui você vai ter que usar gotas, tá bom? Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na indústria da saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer o intensivo, o curso intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, tá certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na indústria da saúde Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde e as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem no WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde.